Pá, agora o que os meus pais me deram, tenho-me 10 euros. Não parará de dizer de chão, estou-me a irritar. Então não quero. Como é que é pessoal da Rafaela? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje estamos aqui para mais um vídeo de... Prenca. Pessoal, já tentei gravar este vídeo há algum tempo atrás, só que não deu. Pessoal não estava a atender, não estava a ficar fixe. Então eu desisti da ideia. Mas é, hoje estamos aqui e eu acredito que vai resultar, porque eu tenho muitos números para ligar. Ah pá, alguém há de atender, não é? Antes de mais nada, quero-vos pedir desculpa aqui pela luz. Não sei como é que está. Para mim até está boa na câmera. Mas é, estamos aqui para umas prank calls. Vocês gostaram muito do último vídeo. Eu também gostei, sinceramente. Acho que é um dos vídeos mais engraçados aqui do canal. Eu pedi-vos no meu Instagram prank calls. Vi muitas respostas, uma parte delas com cenas repetidas que eu já fiz. Como por exemplo dizer que não estou interessado num produto, que já fiz há alguns anos atrás. E acho que não faria sentido fazer outra vez. E mandaram-me também cenas que os youtubers fizeram e que eu não sei. Eu não sei se vocês querem mesmo que eu faça essas cenas. Como por exemplo, ligar para um talho e perguntar ao homem. Boa tarde, tenho cabeça de porco? Sim, sim, tenho. Ah, então você deve ser mesmo muito feio, mano. Muito feio. Então pronto, mas é para o vídeo. E vamos lá ver como é que isto corre. A primeira prank é ligar, fazer anúncios do OLX, ligar para carros e dizer que quero comprar um carro, mas só tenho 10 euros. Estou sim? Estou sim, boa tarde. Sim, muito boa tarde. Eu vi o seu anúncio do Citroën no OLX. Sim. Eu gostava de saber em que condições é que está, como é que está. Mas eu estou aqui um bocado carregado. É assim, ele anda. Anda, ele anda. Anda, anda bem. E diga-me, o preço está negociável. Qual é que seria assim o mínimo? O senhor, onde é que é? Estou aqui do aeroporto. Aeroporto, pronto. Eu digo isto pela pronúncia, eu não posso diga. Não, não, não. Só há pouco tempo. Ah, tá, cá há pouco tempo. O mínimo que eu faço é aos 350. 350. Pois, é que isso está aqui um pouco acima do meu preço. Sabe, é que eu tenho 19 anos. Estou agora a tentar arranjar um bocado. Ah, eu acho. E isso estava aqui um pouco acima. E qual era o seu preço, gente? Qual era o seu preço? É pá, agora o que os meus pais me deram. Tenho 10 euros. Ah, pronto, ok. Ah, achei que te dá. O que é, 10 euros? Sim. Para o gasólio, dá? Oh, é, mano, o gajo foi fixe e desligou. O gajo foi fixe e desligou. O gajo anda feio. Dá para o gasólio, mano. Estou? Estou. Estou ligado porque vi aqui o seu anúncio do carro. Sim. Eu gostava de saber como é que está o carro, se está em boas condições. Não, mas leu o anúncio, eu leu. Estou aqui a ver agora. O carro tem a bomba do óleo partido. Tenho o carro para reparar. Não, por isso, o gajo, mano, está na casa, baixo a pressão do óleo, eu liguei o mecânico e traz o meu carro no ponto de corre e veio. Tenho que tirar o motor, vai viajar no avador e caixa-te ir de arranjar. Mas anda. É assim, eu não quis levar lá, andar para lá, estava aí no ponto de corre, chamei de 100 mil reais. Pois, mas o preço mesmo assim, eu não sei. Tenho de pensar, falar com o meu pai. Eu tenho 19 anos, acabei de tirar a carta e estava aqui a procurar um carro, mas se é assim que se tem de arranjar, é que eu também não tenho um grande orçamento. Só tenho 10 euros. Ah, faz bem. Não dá para nada. Ah, dá. Sempre. 10 euros. É uma questão de procurar. Por exemplo, para um pneu. Não, não dá para um pneu. Não dá para um pneu. O volante daqueles mais antigos. Um volante. Um volante. Um volante de um carrinho de mão. Pois, se calhar. Não sei. Tenho de ver. Boa tarde. Boa tarde. Um volante de um carrinho. Muito bom, muito bom, muito bom. Para a próxima prémio que eu vou ligar a meninas da noite, eu vou perguntar se tem de contos para a terceira idade. Olá, coração. É assim, eu vi o seu anúncio e eu gostava de saber alguns detalhes. Claro que sim, meu amor. Estás a falar com a menina do anúncio? Estou uma rapaziada bastante simpática, sou meidinha, tenho 24 anos, 1,75m. Estou me tirando canina mais gostosa. Tenho um bom rabo, uma boa sequência, completa. Pronto. Mas é assim, o serviço não seria para mim. Está tão. O meu avô vai fazer 79 anos. E ele gostava de saber se há algum tipo de serviço especial ou desconto para a terceira idade. Não, ainda não. Não tem desconto para a terceira idade? Não. Ah. Então não quero. A canela contou-me tudo, mano. Ela contou-me o serviço todo. A terceira idade já vimos que elas não fazem. Vamos ligar aqui para uma africana e vamos perguntar se ela tem menu infantil. Ok, vou dizer que sou pai. Estava de saber se em serviço para o meu filho. Sim? Estou. Oi, meu amor. Estou a ligar para o anúncio. Amor, estou na próxima. Sim, mas é o seguinte. Não seria eu que iria aí. Era o meu filho. Será possível? Qual é o mínimo de idade? O mínimo de 18 anos. 18 anos. Se calhar ainda não pode. É que ele vai fazer 8 para a semana. E se calhar 8. 8? Sim, mas ele já está muito mais avançado. Não, amor. Não, não. Só a cima de 18 anos. Menor é o mínimo de idade. Não tem nenhum menu infantil especial. Não, amor. Não tem nenhum. Está só a cima de 18 anos mesmo. Está. Era um gajo. Eu liguei para um travesti como, mano? Ah, eu liguei para este, não para este. Ah, é um transsexual. Tudo natural até ao fim. Ah, para uma gajo. Tem de ser. E eu vou perguntar se faz tudo e se lava a loiça também. É minha mesta, angolana. Boa tarde. Olá, bom dia. Viúno 5. Sim. Eu gostava de saber se faz todo o tipo de serviços. Sim. Faz tudo. Faz. Gostava que passasse cá em casa para me lavar a loiça e passar a ferro. Ok, que horas você quer? Seria pelas 9. 9 da noite? 9 da noite. 9 da manhã. Ok, podes fazer os apóstolos. 500 euros na minha conta, por favor. 500 euros para passar a ferro e lavar a loiça? Sim, é o meu preço. 500 euros para lavar a loiça? Esta mulher maluca? Estás parvo, ok? Achas que eu vou dar 500 euros? Ok, vamos então para a última prank. Vou ligar aqui com a famosa voz de russo. Esperamos os números que vocês me mandaram no Instagram. Espero que atendam e que não sejam vocês e assim. Olá. Olá, eu preciso dar de ajuda. Preciso. Eu ser russo, estar preso em casa de banho sem papel. Oh, mas eu não tenho papel. Olá. Olá. Estou. Olá, ser Francisco. Estou. Ser o Francisco. Sim, porquê? Ser o Francisco da loja. Muito bem. Eu ser russo, estar aqui em Lisboa, estar a procurar a sua loja. A minha loja? Sim, a loja de depilação do Francisco. Loja de depilação do Francisco. Sim, sim. Eu queria depilar as pernas. A gente marcar para as 7. Ah, não sei. Seu número estar no anúncio, fazer todo o tipo de depilação. Não é nada. Estar aqui. Deus. Ah, Francisco, ter calma. Eu preciso depilar. Eu ter jogo amanhã é muito importante. E ter casamento no domingo. Eu me proponho para o Francisco. Boa tarde, ser Boris. Preciso de ajuda. O quê? Ser Boris. Está bem lá, Boris. Como assim? Já desligar-se é tão rápido. Porque ninguém ia ajudar o Boris. Era apenas um pequeno roço perdido. Calma, vá de chão. Não, não, não. Preciso de ajuda. Eu encontrasse o número aqui, numa parede. Ah, tchau. Não, parar de dizer tchau. Estão me irritados. Quem está a falar? É o Boris. Ah, está vindo. É quem? É o Boris. Eu preciso de ajuda. Tchau. Não, parar de dizer tchau. Mal educado. Este gajo falou mal comigo. Vou ligar outra vez. Ninguém fala assim com o Boris. Se eu não atender, desiste. Oh, tu não desligar o telefone a Boris. Ah, estou. Vou pedir com licença e desligar. Você é mal educado. Ah, tchau. Não, parar de dizer tchau. Vamos ligar outra vez ao mesmo gajo. Temos de educar as pessoas. Estou. Oh, isso. Ah, está bem. Vai, sei quem... Não. Mas não sei quem é que fala. Gente, está a falar que eu não lembro. É o Boris. Olha, então vai, tchau, porta-se. Pedir com licença. Vai, quem quer? Diz lá, cara. Pedir com licença e desligar. Fazer assim, com licença. Mas o gajo desliga sem dizer com licença. Ensinei o gajo a dizer. Mano, se estivessem ver o vídeo, me mandar abraço para ti. Desculpa lá. Estou. 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 Ah, ah, oi. Eu estar perdido. Eu ser o Russo perdido. Ah, hum. Oh, não estar a gozar. Estar a gozar com Boris. Com Boris, sim. Com Boris. Eu acho que é o Kiko. Quem é ser o Kiko? Não, é o Máfia. É o Máfia. É o Má... Sim, ser Máfia. É o Máfia russa. E bem, pessoal, foi este vídeo. Espero sinceramente que tenham gostado. Eu não sei como é que ficou. Agora vou editar para ver como é que ficou, não é? Porque... Se gostaram, deixem o vosso like e comentem aqui qualquer coisa em baixo. Se querem ver mais vídeos destes, digam também outras para encalos. Subscrevam o canal se não são inscritos e ativem o sininho que é muito importante. Sigam-me nas redes sociais, estão todos aqui na descrição. E é importante que me sigam porque eu quero 5K no Instagram. Já, eu nem 5K no Instagram não tenho. Eu sou triste. Foca? Foca? Não foca. É, não foca. É, fiquei amarelo. Fiquei amarelo. Boa. Boa. Ficaste amarelo, bro. É isso só. Fiquem bem. Até à próxima e fui. Tchau.